Já tá esperando por mim, meu amor? Preciso falar com você. Vai ter que esperar. O cupido negro... Eu prometi que falaria isso assim que te encontrasse. Ladybug, eu... Eu te... Cuidado! Cat Noir! Ladybug, eu... Eu te odeio! Cat Noir, sai dessa! Você não é nada, Ladybug. E não significa nada pra mim. Eu te odeio! Ladybug já tava na hora. Onde é que você tava? Ofereça ajuda em troca do Miraculous da Ladybug. Eu te ajudo a acabar com a Ladybug, mas você vai me dar o Miraculous dela em troca. É... Sem problema. Isso! Isso! E quando eu tiver o Miraculous da Ladybug, acabar com Cat Noir vai ser muito fácil! Você tem que sair daqui. O seu amigo Kim se transformou no cupido negro e eu não sei o que ele vai fazer se te encontrar. Me encontrar? Mas como ele poderia querer se vingar de mim? E quem não quer? É por causa disso! Todo mundo adoraria pôr as mãos nisso. Aquele é o Adrian, um garoto super lindo da minha sala e rico também. É tão gato quanto eu. Não, de acordo com o poema. O quê? Está aqui! Ai, ia? Ai, ia... Ai... Ai... Vai... Ai... 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 Ara, ora... Ladybug. Eu não quero lutar com você, Cat Noir! Ah, que simpatia... É tão revoltante. Você definitivamente não é minha amiga. Por que está tão cheio de ódio, Cat Noir? Porque o ódio sempre vence Não quero estragar o seu barato Mas o ódio não vence nunca O amor vence O príncipe quebra o feitiço dando um beijo na princesa Porque só o amor vence o mal Você só está ganhando tempo Lute! Eu vou fazer melhor do que isso Vem aqui, gatinho É só um beijinho Quase Sai de perto de mim, sua maluca Vem aqui Não pode fugir Me ajudem Feliz dia dos namorados, Chloe Agora você vai ter o que merece E o meu cabelo? Não existe nada pior no mundo Do que o cabelo num dia ruim Primeiro a Ladybug amassou meu casaco E depois você estraga o meu cabelo Vai em frente, vai lá Pode me transformar Esse dia não podia piorar Não preciso gastar essa flecha em você Seu coração é tão escuro e murcho Que não há espaço para o amor Como você se atreve a falar assim comigo? Você vai ficar aí parada me olhando? Me ajuda Você acha mesmo que eu ia ajudar uma ridícula como você? Espera só até todo mundo receber isso Não, não Não se preocupe Eu também não tô ansiosa por isso Eu não acredito que eu tô fazendo isso Como é que você vai lutar contra nós dois agora, cara de inseto? Cataclismo! Já me perguntei muitas vezes o que acontece se eu usar o meu cataclismo em alguém O que é uma maçã do amor? O que eu vou fazer com isso?